Legal, então para a gente fazer o procedimento que eu expliquei na aula passada, né, de salvar a nossa cor, mas também bloquear que o nosso usuário escolha uma outra parte para editar, enquanto ele não salvar, a gente vai precisar de um novo item aqui no nosso objeto, tá, no nosso state. E esse item, eu vou chamar ele então aqui de isColorSaved, tá, e ele vai servir para quê? Ele vai servir para a gente identificar se o nosso usuário já salvou ou não, só para isso, tá, e a gente vai usar isso tanto para bloquear ele de escolher uma nova parte, quanto também para permitir que ele escolha uma nova parte e despachar os dados para o nosso componente de order lá, né, aquela nossa listinha de itens, beleza? Aqui vai começar como True. Ah, Bruno, mas como assim como True se o nosso usuário não salvou ainda? A gente vai deixar começar como True porque a gente vai fazer uma regrinha lá no Part Selector se a gente deixa ou não o nosso usuário clicar em alguma peça para editar em alguma parte, tá? E no primeiro clique dele a gente precisa permitir que ele escolha a primeira peça, certo? Senão ele nunca vai conseguir editar nenhuma. Então no primeiro clique isso aqui está True, então está permitindo que ele escolha a primeira peça, só que aí a partir do momento que ele clicar a primeira vez, aí a gente vai mandar então despachar uma nova store para cá com esse valor aqui como falso, beleza? E aí enquanto não clicar em salvar, isso aqui não volta para True. Clicou em salvar, isso aqui volta para True e aí ele está liberado para escolher uma nova peça para editar, beleza? Então bora fazer isso aqui na prática e vai ser lá no Parts Selector, tá? Então aqui no nosso Parts Selector, vamos ver onde que a gente vai fazer aqui. A gente tem o nosso PartsButton despachando o SendData. E aí o que a gente precisa fazer, então? A gente precisa verificar se está True, tá? Para a gente fazer isso, só vai acontecer se tiver Data. Se não tiver Data, a gente não vai conseguir saber. Então ele vai passar direto caso não tenha Data. Ou não. Na verdade, a gente não precisa ter Data, porque a gente tem o State, o State padrão mesmo, esse State inicial aqui, ó. A gente está importando ele lá em cima, não está? Sim, estamos importando ele aqui e inclusive a gente usou dentro do SendData. Deixa eu ver aqui. Sim, a gente usou ele dentro do SendData, que é para fazer basicamente a lógica de se tiver Data, faça isso. Se não tiver, faça aquilo, tá? Então, será que dá para a gente aproveitar tudo dentro do SendData? Será que dá para a gente aproveitar esses Ifs aqui? Vamos ver, vamos pensar aqui juntos, vai. Quando eu clicar em algum botão, quando eu clicar a primeira vez no botão, ele vai despachar o SendData. E aí o SendData tem que informar que o nosso... O primeiro despacho não vai ser aqui nesse If, porque ainda não tem Data. Então não vai ser um New State, tá? Ele vai despachar daqui, porque ele ainda não tem Data. É o primeiro clique, é a primeira vez que o nosso usuário está selecionando. Então, ele vai despachar daqui, certo? Is Color Saved? Vai passar a ser o quê? Falso. Por quê? Porque aí a gente quer bloquear o nosso usuário de escolher uma nova parte, enquanto ele não salvar. Então, beleza. Primeira parte pronta. E aí, quando o nosso usuário clicar aqui, despachar, esse State aqui, esse New State, vai entrar aqui de novo, porque o nosso Color, nosso PartSelector aqui, ele está recebendo, então, essa informação atualizada aqui como Data, né? Então aí, quando ele receber essa nova informação como Data, aí ele vai entrar nesse If aqui, que tem Data, certo? Cadê? Aqui. Toda vez que eu rolo lá pra cima, eu demoro, vou chegar aqui embaixo, né? É muito código. Mas vamos lá. E aí, então, eu cliquei. Ele despachou esse aqui e, no mesmo momento, vai entrar aqui agora um Data. E aí, ele vai entrar nesse de cá. E nesse de cá, aí, se não me engano, a gente não precisa passar nada aqui. Não precisa passar que ele é falso ou true, porque não precisa. É, não vai precisar. Beleza. Então, aqui a gente não precisa se preocupar. E aí, a gente tem que informar o nosso usuário, então, caso ele tente escolher uma nova parte. Quer ver? Vai ser o seguinte. Nosso usuário veio aqui e escolheu rodas. Beleza. Ele tá customizando rodas. Se ele clicar aqui em Truck, a gente precisa bloquear, porque, por enquanto, ainda tá indo. Tá vendo aqui? Trucks. A gente precisa bloquear ele pra que ele não consiga escolher o Truck. E, pra fazer isso, eu vou fazer só uma mensagem de alert mesmo, alertando ele. Olha, você precisa salvar antes de você escolher uma nova peça pra editar. E aí, a gente vai ter que fazer isso onde? Onde dispara o evento, que é aqui no nosso PartsButton. Vai ficar mais ou menos assim, então. If Data. Beleza. A gente tá checando se tem data. Se tiver data, aí a gente precisa checar, então, se o nosso IsColorSaved, ele tá true ou tá false, tá? Se ele tiver false, aí a gente não pode deixar o nosso usuário clicar no botão lá do PartSelector. Então, vamos lá. If Is... A gente precisa colocar o caminho certo, né? Data.IsColorSaved. Se ele for... Na verdade, não precisa colocar igual. Se eu colocar só assim, quer dizer que ele é true, beleza? Então, se ele não for true, ele vai cair no else. Vai ser falso. E aí, se ele for falso, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um alert, tá? Deixa eu pensar direito aqui pra não ficar errado. É isso mesmo. Então, vamos colocar alert. Você precisa salvar a cor atual para escolher uma nova peça. Acho que não ficou muito bom essa informação aqui, não. Mas vai assim mesmo até eu pensar em alguma coisa melhor, tá? Beleza. Então, o que vai acontecer? A gente precisa testar antes, né? Se tiver data e se for color saved, a gente vai deixar o nosso usuário fazer um... Na verdade, isso aqui não é nem o clique. Isso aqui é registrar o listener, tá? Então, a gente só vai deixar registrar o listener do Sends e Data se a cor tiver salva, tá? E aí, o listener vai ficar lá e vai ficar disponível, tá? Por que isso aqui é o registro do listener? Porque o nosso arquivo, ele vai sendo lido linha a linha até chegar nessa linha aqui, certo? Então, fica lá disponível. Então, quando rodar essa linha aqui, o nosso usuário ainda não vai ter clicado. Mas quando ele clicar, aí sim, vai cair no if. Se tiver data, tal, tal, tal. Vai deixar ele clicar, certinho. Quer dizer, vai ter evento disponível pra ele. E caso não tenha evento disponível, vai cair direto no else ali. Beleza? Vamos ver se é isso mesmo? E esse send data aqui fica sendo o inicial, tá? Fica sendo o send data do primeiro loading, digamos assim. Beleza? Se ele é o do primeiro loading, então ele tem que cair num else, porque não vai ter data, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Else, se não tiver data, registre o primeiro send data. Beleza? Então, vamos recapitular fazendo lá na prática, porque eu acho que ficou um pouquinho, muitos ifs aqui, né? Vamos lá, então. Olha só, vou dar um refresh aqui. Inclusive, vou abrir aqui o meu console pra gente acompanhar os listeners de botões aqui, tal. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui aquele nosso value get event listener. E quando a página carrega, já tem um listener aqui do send data. Por quê? Porque ele caiu nesse else aqui, ó, que é o primeiro loading, tá? Eu vou colocar até um console.log aqui pra gente saber que tá nesse aqui. Console.log. primeiro load, tá? Vou dar um refresh aqui, ó. E olha só, ele loga seis vezes o primeiro load. Por quê? Porque ele não tem data ainda. Beleza? E agora, eu vou colocar outro console.log aqui, ó, tá? Se tiver data, aí eu vou chamar aqui de agora tem data. Beleza. Então, olha só, primeiro load é quando a página carrega. Beleza. Agora, se eu clicar em alguma parte, vai despachar o que tiver que despachar, a informação que tiver que despachar, falando qual que é a parte que foi selecionada, tal. Vai avisar todo mundo e vai entrar aqui de novo nesse componente, o data, com essas informações. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui agora em rodas. E aí, ele me deu aqui, ó. Agora tem data. Só que ele disparou pra mim também, ó. Você precisa salvar a cor atual pra escolher uma nova peça. Então, ele fez as duas coisas. Vamos ver por que que ele disparou o else aqui também. Exatamente. Ele disparou o else porque tá certo aqui, ó. Agora não tá true mais, tá? Por que que não tá true mais? Porque no primeiro... Primeira vez que a gente despachou ali, quando a gente clicou numa parte, a gente mandou o scholar saved pra false. Então, quando ele entra aqui, esse novo data agora, isso aqui vai tá false. Então, ele vai cair no else e vai dar o alert. Então, a gente precisa fazer com que esse alert aqui só apareça caso o nosso usuário clicar no botão, tá? Então, pra isso acontecer, a gente vai ter que fazer, ó. btn.addEventListener, tá? E aí vai ser click também. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui só com uma função anônima, tá? Porque eu acho que não vai precisar remover esse listener aqui, não. Ele vai ficar aqui pra sempre. Talvez, não sei. Vamos ver. Salvei. E agora sim, aquele alert só vai aparecer se o nosso usuário clicar no botão. Vamos ver. Primeiro, eu tenho que dar um... Olha só. Ih, entrou num loop. Deixa eu dar um refresh aqui. Vamos ver se entrou no loop mesmo. Olha só. Cliquei em rodas. Beleza. Até agora, tudo bem. Aí, eu vou clicar numa cor. Beleza. E agora, eu vou tentar clicar no truck. Tem que dar o alert. Deu. Só que agora ele deu dois alerts, tá? Vamos ver por que que ele deu dois alerts, então. Eu acho que ele tá registrando o listener duas vezes. E a gente precisa entender por quê. E na verdade, eu acho que eu já sei por quê. Porque eu cliquei na cor. Quando eu clico na cor, ele vai rodar todo mundo de novo. Vai entrar um novo data aqui. E aí, o nosso scholar saved vai tá false. Então, ele vai cair no else. E ele vai executar um novo listener. E aí, a gente vai ficar com dois listeners. Por isso que ele deu aquele log duas vezes, tá? Então, a gente vai precisar fazer isso aqui um pouquinho diferente pra evitar que ele fique registrando novos listeners. A gente tem a opção de fazer uma função e aí remover o listener, remover o listener dessa função. Ou, a gente pode fazer o seguinte. a gente pode fazer com que esse alert aqui ele seja alertado dentro do send data. Vamos pensar aqui se a gente consegue aproveitar o send data pra não ter que criar outra função. Então, vamos pensar aqui juntos. A pessoa clicou lá no caller. Vai entrar o data aqui, certo? E aí, isso aqui vai dar false. Então, não vai adicionar o listener de send data mais. Então, a gente precisa conferir se o listener vai tá lá. Como não vai adicionar o listener de send data, vai cair no else. No else aqui, pra gente não repetir, a gente precisa conferir, então, se já tem algum listener. Infelizmente, o JavaScript não tem ainda, o que eu acho um absurdo, inclusive, mas ele não tem um método, pelo menos eu desconheço, da gente verificar se tem listeners disponíveis lá e quantos tem, se é mais de um, se não é. Isso aqui que a gente faz aqui no navegador, getEventListeners e tal, é só do Chrome, tá? Isso aqui é uma implementação do Google Chrome, aqui do Developer Tools, não é do JavaScript. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode, ao invés de colocar um... É, a gente vai precisar do listener, só que a gente pode colocar uma espécie de filtro aqui. A gente pode falar assim, ó, você só vai fazer esse listener aqui, registrar esse listener ou disparar. É, registrar mesmo, né? Porque aqui a gente está registrando o listener. Você só vai registrar esse listener aqui se a ação, né? Se o data, se o evento vier do PartSelector. Lembra que a gente criou os eventFrom? Aqui, ó, a gente até despacha ele aqui, ó. Tá vendo? Então, se o eventFrom vier de PartSelector, aí sim eu permito que você faça esse eventListener aqui. É isso mesmo. Vamos fazer isso, então? E aí, o que vai acontecer com isso? A gente vai bloquear, então, que duplique o eventListener quando a gente clicar aqui na cor, certo? Porque a gente clica na cor, ela despacha data, o data entra no PartSelector, só que quando ele entrar no PartSelector, a gente vai saber que ele não está vindo do próprio PartSelector, a gente vai saber que ele está vindo do ColorPicker, e a gente fala, opa, não precisa registrar mais um Listener, a gente já tem um Listener aqui para isso, tá? Então, é isso. Vamos lá. If, a gente pode fazer data.eventFrom, né? E a gente confere se o event está vindo do PartSelector. Foi esse o nome mesmo que eu dei? Selector, deixa eu ver aqui em cima. Isso, exatamente. Então, a gente fez o if aqui, e aí se estiver vindo do PartSelector, aí sim, registra esse alert. Caso contrário, não. Caso contrário, não vai registrar um alert, não. Desculpa, um Listener, tá? E caso contrário, não registra um novo Listener. Vamos ver se isso aqui funcionou, tá? Beleza, vou dar um refresh aqui. Vamos limpar aqui para a gente enxergar direito. Aí eu vou clicar em rodas, beleza. Vou clicar em amarelo, tranquilo. Agora, eu vou tentar selecionar Trucks sem salvar. E não aconteceu nada. Ele não disparou o Listener, tá? Vamos ver aqui, conferir os Listeners. Então, está vazio, tá? Ou seja, ele não está registrando agora nem o primeiro Listener, tá? Mas... Ah, faltou um E aqui, ó. Acho que foi isso agora. Data Event From. Agora sim eu acho que vai funcionar. Era a digitação. Porque eu já estava estranhando mesmo. A lógica aparentemente está certa, né? É isso mesmo. Vamos lá conferir agora de novo. Já que eu arrumei a palavra que estava errada. Beleza, tudo de novo então. Escolhi rodas, beleza. Escolhi a cor amarelo, beleza. Agora eu não salvei e eu quero escolher Trucks. Ele tem que dar o Alert. Só que tem que dar uma vez só agora, porque a gente está tentando evitar a duplicação do Listener lá. Cliquei. Beleza, deu um. Não pode aparecer outro. Não apareceu. Beleza. Tranquilo. E agora o que a gente tem que fazer? Bom, falta fazer o resto, tá? Falta clicar em salvar. E aí quando a gente clicar em salvar, aí sim a gente vai trocar para a True. E a gente trocando para a True, a gente tem que conseguir então selecionar uma nova peça logo em seguida. Beleza? Então é isso por essa aula, tá? A gente fez uma lógica até legal ali no componente. E a gente continua então e finaliza na próxima aula. Belezinha? Então valeu, te vejo na próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.